Olá pessoal, tudo bem? Dei uma sumidinha de uns 4 dias, que às vezes é bom a pessoa dar uma sumida, né? Às vezes é muito bom. E agora eu tô aqui de volta com vocês. E aí gente, como vão? Obrigada vocês que estão comprando vídeos, tá? Obrigada vocês que estão comprando fotos, fazendo vídeo de chamada aqui com a Paola, tá? Agradeço a todos, né? E você que ainda não se inscreveu, gente, no meu canal, se inscreva agora, tá? Você que já é meu inscrito, obrigada, agradeço a todos, tá bom? Que tá aí ligadinho nos meus vídeos, tá? Aqui no meu canal da Paola, agradecendo a todos, tá? E trazendo pra você muitos vídeos, muitas coisas boas também, tá? E peço pra vocês, obrigada, gratidão, tá bom? Vocês que estão aí assistindo meus vídeos todinhos, né? Até o final, tá? E vou trazer muitos vídeos maravilhosos pra vocês, tá? Vou voltar aqueles vídeos que eu fazia antigamente, né? Lavando louça, né? Que eu falava com vocês e vou estar fazendo live, tá? A partir de amanhã. Hoje não, hoje não dá. Mas a partir de amanhã eu tô trazendo live novamente, todas as noites, tá? A partir das 23, 22 horas, tá? Tô na live, tá? E vou estar avisando a todos. Antes, antes eu vou estar postando um vídeo, tá? Dizendo que vou estar na live, tá? O horário, tá? Aí eu quero que vocês não percam a minha live, tá, gente? Ninguém perca, tá bom? E agradeço a todos vocês que estão assistindo aí, tá? Gratidão, muita gratidão, tá, gente? Ó, meu look de hoje é esse, ó. Meu look de hoje é esse aqui pra vocês, tá? E todo dia vai ter vídeo aqui pra vocês, tá? E mais tarde eu vou estar trazendo mais vídeo, tá bom? Ó, minhas coisinhas aí, ó. Toda bagunçada aí, né? Como vocês estão vendo, né? Daqui a pouco eu estarei lavando que tá tudo sujinho aí, mas daqui a pouco eu estarei lavando aqui, tá? Eu peço pra vocês, gente, tá? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Se você já é meu inscrito, faz tempo, agradeço a todos, tá? Por estar aí, né, dedicando meu canal, acompanhando meus vídeos todos os dias, tá? Agradeço a todos vocês, tá bom? E falar pra vocês que vai ter vídeo todos os dias aqui, tá? Todos os dias tem vídeos maravilhosos pra vocês, tá bom? E gratidão, quem quiser comprar vídeo, quem quiser comprar foto, tá? Fazer vídeo chamada, quem quiser entrar na minha... Aí no meu grupo do Telegram, tá? É só tá falando no grupo do WhatsApp, tá bom? Que o preço é bem pequenininho, tá? Pra todos, tá bom? Aí você entra no meu Telegram, entra no meu WhatsApp, tá? É... Pagamento único, tá? Pagamento de R$29,99 pra entrar no meu Telegram, no meu grupo do WhatsApp, tá? R$29,99. Aí você paga esse valor, você fica lá até o tanto tempo que vocês quiserem, tá? E agradeço a todos, tá? Ó, vendo vídeo, vendo foto, faço vídeo chamada bem gostosa pra vocês, tá? Tenho vídeo com amigos, tá? E vamos que vamos, tá bom? E quem quiser comprar meus vídeos, eu só tô comprando, tá? Logo, logo, um amigo meu vai tá fazendo uns vídeos comigo, né? Com um amigo bem antigo aí, né? Que já é cliente, que ele vai vir aqui pra Ribeirão Preto, né? Pra fazer uns vídeos comigo, né? Aí vai ter muitos vídeos pra vocês, tá? Entre ele e outras pessoas aí, tá bom? Obrigado a todos vocês, tá? E também, né? Logo, logo, vou tá postando vídeo, né? Fazendo com casais também, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou tá postando aí no Telegram, vou tá postando aí no WhatsApp, nos grupos, tá? E obrigado a todos vocês que tão ligadinho, tá? Aqui com a Paola apimentada, tá bom, gente? Obrigado. E logo, logo, também vou tá fazendo um... Tipo, um vídeo de suruba pra quem gosta, né? Pra quem adora um vendinho de suruba. Vendo também vídeo me masturbando pra quem gosta também, né? Que eu sei que a maioria compra, né? Eu me masturbando bem gostoso, né? Do jeito que a Paola faz bem gostoso e sabe fazer, tá? Obrigada a todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.